Um momento triste para os fãs da TV Globo, da Grande Família, morre a primeira Bebel. Bloco social, começando. Oi gente, Dijanani Machado, conhecida por fazer a Bebel, na primeira versão da Grande Família, 1972 a 1975, morreu na última quarta-feira, 23, ainda sem causa revelada. Segundo o jornal O Globo, a filha do produtor e diretor de espetáculos, Carlos Machado, ela estava longe da televisão desde 1986, quando fez a novela Tudo ou Nada, na extinta TV Manchete. A coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, encontrou a artista em 2016, no bairro Peixoto, localizado próximo à Copacabana, onde ela morava com a cuidadora. Ela viveu por mais de 30 anos longe das telinhas, mas marcou e deixou saudade. Bloco social, notícias.